Olá galerinha linda do meu canal, eu sou o Edson do canal Receitas Aqui e hoje eu trago para vocês sorvete, mas não é um sorvete qualquer, é um sorvete vegano como assim vegano? Sem adição de açúcar, sem adição de leite, sem adição de nenhum produto industrializado é somente a fruta congelada e você pode fazer na sua casa, eu mostrarei para vocês né e eu digo também, os veganos, veganos meus amigos, aqui vocês tem vez e você também que quer ter uma saúde mais balanceada, tem problema com lactose, esse sorvete é maravilhoso é feito na hora, vou mostrar para vocês como fazem, desde já, já deixa seu joinha, seu like vamos começar o sorvete, eu vou usar 3 bananas para cada, lembrando que a banana tem que estar congelada, se ela tiver, se a banana tiver, se não tiver congelada não presta, congelada a minha aqui já passou um pouquinho né, congelada, eu vou fazer com banana com cupuaçu, banana e cupuaçu, na verdade esse de banana leva 3 ingredientes, cacau 100%, somente isso, nós vamos bater bem, é só bater bem e vai estar pronto, e prontinho, o sorvete está pronto, bateu no mix, você pode usar o liquidificador, se você não tiver o mix né, o liquidificador com o mix, olha que maravilha, olha só a textura, olha só a textura disso aqui, olha só meu Deus, pronto, e para finalizar, um pouco de castanha de caju triturada, olha só, sorvete de banana e cupuaçu somente e com castanha de caju por cima, olha só, é um sorvete vegano pessoal, maravilhoso, maravilhoso mesmo, maravilhoso, é doce, não enjoativo, a textura mesmo é um problema de sorvete, então você pode fazer na casa de vocês que vai dar super certo, gostaram, agora eu vou fazer o de melancia, e agora eu farei o de melancia com banana, a banana tem que ser congelada, se não for congelada, não vai dar liga né, a base desse sorvete é banana, se você não gostar de banana, aí é o problema, mas fica muito, muito, muito gostoso mesmo, maravilhoso, e esse aqui é o meu preferido né, ele é muito refrescante, é o banana com melancia, prontinho, sorvete pronto, em minutos, vou mostrar para você como ficou, olha só para isso, não é morango não, é banana banana com melancia, sorvete de banana com melancia, vou colocar aqui na taça, ele é muito gostoso esse sorvete, ele é muito bom, delicioso, olha, dois ingredientes, é textura de sorvete, não tem leite, não tem creme de leite, não tem nenhuma adição de açúcar, e é perfeito, perfeito, a saúde agradece, eu sou amante de sorvete com todos os ingredientes, mas esse daqui é show de bola, ó, vou trazer outro para colocar juntinho aqui dele, aqui estão os dois, banana, cupuaçu e cacau 100%, e aqui melancia e banana, aí eu coloquei para enfeitar aqui né, castanha de caju e aqui chia, qual dos dois vocês preferem? Você prefere qual dos dois? Eu prefiro os dois né, eu prefiro os dois, então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, sorvete, prático, rápido e barato e delicioso, e a saúde agradece, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e fica com Deus, se inscreva e compartilhe também, ó, até logo!